O cara tá onde? Caralho, que tiro foi esse? Ah, tô falando que minha mira hoje tá bugada, mas só deu um HS no cara E o cara tá vindo Não, e eu, cara, e eu, ou a minha mira vez meia e não pega o tiro Botar o salvo no outro Cara, deu um HS no cara lá, mano Morre miséria Essa porra, velho O cara tomou só um na cabeça, meu velho Isso é louco Olha o kit aí, ó Ah, o cara que é treinadinho Ai, caralho Aqui o, o, é